Gustavo Miranda, Edu Nunes, Evandro Rodrigues, Marco Gonçalves, heres e senhores E na música, André Ciraldo, Simara Freud, Daniel Tauszig, pessoal E a frente do espetáculo, o Jânio Lucas Cunha! Jaram! Encolhi! Quero alguém pra me pegar no colo Mas sempre que alguém me abraça, eu fico com um torcicolo É terrível! É! Porra, cara! Rolou! Quero que a barra com a manhã de grão Quero que a barra com a manhã de grão Quero que a barra com a manhã de grão Legenda por Sônia Ruberti